O meu filho mora sozinho, é um rapaz velho, ele mora sozinho, tem mais de 70 anos, acho que tem uns 75 anos. Aí vou ver se eu aceito fazer um vídeo com ele, no tempo desse eu fiz um vídeo lá, mas eu dei vontade de fazer outro, vou ver lá como é que ele está. Enquanto isso, vocês vão dando um like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho, aí vamos lá. Pego, peguei na perna, para fazer um pilão, né? Para fazer um pilão. Fizei, ficando tão liso, e deixei para fazer esse aluno. Mas não tem que fazer esse livro não, vai ficar liso faz tempo, né? Faz tempo, e é uma funda doente. Né, seu Zé? Eu também sou. Eu furei com fogo aí, aí, né? Eu levantei muito a menor assim, mas o diabo fura. As outras furou, se o menino não erra, aí vingando, vingando até bom, mas fura. Aí tinha dois lados, eu fui lá para as forcas da velha. Aí eu estava fazendo um cusado, disse que a Mastazinha ia trazer um cusado para... 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 E viria aqui mesmo. É, eu disse, não quero não. Eu não tenho dedo, mas eu tenho dedo. Mas eu tenho dedo. Eu tenho tudo, não. Mas tem gente que cozinha bem cozinha, que até nós aqui é ruim. É, uma coisa dela é ruim. É? Eu surdi, eu matou um franginho aí, trouxe dois pedacinhos, assim, também, e um ruzinho, assim. Um ruzinho assim. Um ruzinho assim. E eu estava aqui... Ele dorme fogo também. Ela não sabe coisinha quando faz aquele bolo... Eu dizendo que gostava do bolo dele, de chapéu de couro, que vem e fazia. Eu digo... É muito caro, né? Eu digo, essas melhorias... Eu digo, aquele que vira, que nem beijou. Chama de chapéu de couro. Mas essa milhares eu peço, não era quando era moído, eu pisava no pilão. Depois, quando foi no dia, a velha, fez de milhares e trouxe. Não tinha um pinto de açúcar não, aquela coisa velha desaguada. E aço não sei como é que vira, não tem óleo não. Ele não fica meladinho de gordura. Uma coisa é como banho de porco, assim. Quando não tinha de soicinho. É. Ela fez para agradar a te dizer, né? Desde a minha hora que é porque ela tem pena de botar açúcar. Eu digo é porque ela sofre diabetes não é porque ela tem pena. Não, nem que a gente sofra de uma doença. Mas acontece que o cadáver precisa ser a medida certa, não é? É. Porque a gente olha, eu sofro da pressão, eu não vou botar sal no feijão não. Parece que coisa horrível. É uma comida sem sal? Não é. Pode estar temperada como for, mas não tem sal. E quando é sargada demais também. É ruim. Toda comida, ela deve ter as suas bases das coisas. É, perto do gosto. Perto, perto do gosto de tudo. É, eu não tenho bacana. Maria do seu Zequinha fez lá em um bolo. Um bolo de treino. Aí empurrou açúcar. Uma coisa mais linda doce que o bolo. Puxou açúcar demais. Preste não. Tem a base. E sabe que angu, todo angu tem que colocar uma dozinha de sal, se não não presta? É, até no bolo também. Até no doce a gente bota esse cadinho de sal. No doce, no doce a gente bota. É, tem tipo de doce que bota mesmo. Bota, tem que botar. Cocado tem que ser salobra. Aí tem pessoas que querem ser cozinheira, às vezes eu vou fazer, que eu sei fazer. Não, tem várias milímetros. Quando alguém me chamar de caipira, me orgulha e não tira o direito que eu tenho. De vestir esse meu jeito simples e nem de falar com o sotaque que eu tenho. Eu sou filho de um homem da roça, que com as mãos grossas pelo seu empenho. Fez de mim um caboclo educado, orgulhoso e honrado por vir de onde eu venho. Eu sou filho do interior, onde mora o amor e a simplicidade. Nossa terra exporta tesouro, alimento é o ouro que vai pra cidade. Meu estilo é motivo de risos, mas lá onde eu vivo é a universidade. Onde um homem aprende na lida o valor que a vida tem de verdade. De onde eu venho sem luxo e enfeita, a caixinha do leite é a teta da vaca. O meu peixe não vem congelado, eu pesco no lago ao pé da cascata. Lá em casa temos muita água e nada se paga, ela vem pela calha. Majestosa ela desce da serra e por cima da terra abundante se espalha. Com meu pai aprendi que plantar é fazer germinar uma vida no chão. Com meu velho aprendi o valor de plantar o amor pra colher união. Aprendi que não chega na frente comendo a semente pra se alimentar. O caráter o homem não compra se colhe o que planta. E o caipira sabe plantar.